Oi, crianças, ó quem tá aqui novamente com mais um encontro com vocês. Pois é, a Tia Kelly veio aqui novamente pra falarmos sobre aquela disciplina que a gente se divertia bastante em sala de aula. Vocês lembram qual era aquela disciplina que vocês, quando a Tia Kelly, a Tia Judete, a Legenda falava, hoje é dia de arte, todo mundo, já correndo pra pegar os livros, tesoura, cola, lápis de cor, pois é, pois peguem aí o livrinho de vocês de artes, aquele vermelhinho, sentem bem aí, peçam a mamãe logo, o estojo de vocês com os lápis de cor, com cola, e nós vamos fazer algumas atividades aqui hoje, tá bom? Tia Kelly vai esperar vocês pegarem um pouquinho esse livro, se preparem, ó, Tia Kelly já está com a cola, Tia Kelly já está com o apontador, Tia Kelly já está, ó, com os lápis de cor aqui, e vai ter atividade, crianças, que nós vamos precisar, Tia Kelly já vai dizendo pra vocês, não tem aqueles potinhos, ó, de docinhos que a mamãe gosta de comprar, pra fazer docinho em casa, pra fazer as festinhas de aniversário? Vê aí se a mamãe tem, ó, essas forminhas aqui, tá vendo, ó, Tia Kelly tem azul, tem rosa, tem verde, vê aí se a mamãe tem, se a vovó tem, peguem aí, emprestado, depois elas compram mais pra gente fazer bem que uma atividade. Se não tiver, Tia Kelly vai ensinar outra coisinha que vocês vão fazer pra vocês substituírem essas forminhas, tá bom? Pois vamos lá começar, Tia Kelly quer que vocês abram o livro de vocês na unidade 2, que é na página 24, ó, que agora nós vamos falar sobre bichos, né, sobre animal. Vocês estão vendo que bem aqui na página 24 de vocês, nós temos a imagem, ó, Tia Kelly quer ajeitar bem aqui, nós temos a imagem de animais, né, artes plásticas sobre animais. Aí tem aqui, que animais aparecem nessa imagem? Pela sombra, vocês já pararam pra observar a sombra de vocês? A sombra da gente se movimenta conforme a gente também se movimenta, né, crianças? Se eu levanto os braços e eu ficar observando a minha sombra lá no chão, ela também vai estar com o braço não levantado. Eu lembro que eu brincava muito com minha sombra quando eu era criança, eu achava engraçado os movimentos que faziam. Pois é, aí vocês estão prestando atenção aqui, ó, que nosso conteúdo de hoje, ele vem falando sobre as sombras, sobre as formas. E o livro quer saber se vocês conhecem a sombra desses animais. E aí, vocês sabem o que é a sombra desses animais? Vem aqui, eu quero saber se vocês estão sabendo. Tem aqui, ó, um textozinho, Saga Animal. Estamos com dois cachorrinhos aí, aí tem puf, 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 puf. Aí o outro cãozinho pergunta, procurando alguma coisa, Bidu? E Bidu tá procurando o osso. Porque ele tá falando da persistência do animal em procurar. O Bidu só tá procurando no lugar errado, né, porque o coleguinha dele tá ocupando justamente o espaço onde os ossos estão enterrados. E aqui, como a gente tá falando sobre animais, sobre os cachorros especificamente, né, a historinha aqui, a tirinha. Aí aqui tem uma perguntinha pra vocês responderem. Tem aqui, pinte de preto. Pinte de preto a sombra do cachorro. Qual é que vocês acham que é a sombra do cachorro? Essa primeira aqui, ó, com rabinho fino, orelhinhas curtas, pontudas. Ou vocês acham que é esse aqui, pequenininho, com rabinho bem fininho. E eu acho que ele é aquele animalzinho que corre bem rapidinho. Ou vocês acham que é esse aqui, ó, todo imponente, assim, todo robusto, com pelinho mais comprido e peludo. Qual que vocês acham que é a sombra do cachorro? Isso, a terceira, tia Kelly, é essa daqui. Então, tia Kelly quer que vocês pintem de preto. Então, vocês vão pegar o lápis de cor de vocês preto. Tia Kelly tá sem o preto aqui. Tia Kelly vai pegar o azul. Ó, e pintem dentro do desenho. Eu sei que vocês já são craques, ó. Que vocês já sabem pintar bem direitinho, sem sair do desenho, tá bom? Então, peguem aí o lápis de cor preto e pintem. Bem bonito, crianças. E de preto por quê? Porque a nossa sombra é escura, né? Que é refletida no chão, ela é escura. Por isso que o livro tá pedindo pra pintar de preto. E aí, crianças, tem outra atividade. Que ela nos relembra muito a aula de ciências. Tá vendo? A aula de ciências. Lembra muito. Por que tem, assim, pelo, pena ou escamas? O que será, né? A pele desses animais. Eu acho que a Ligiana já comentou em sala de aula. A textura da pele dos animais, não já? Animais que têm penas. Animais que têm escamas. Que têm carapaças. Nos nossos últimos conteúdos de ciências, né? Que teve até a ver com a nossa última avaliação. A gente falava muito sobre isso. Sobre a carapaça, né? Animais com carapaça. Animais com pelo. Animais com escamas. E aqui, o livro, ele diz. Você sabia que o corpo dos animais pode ter diferentes coberturas? Já! Nós já sabíamos, né? Porque nós já vimos na aula de ciências que a Ligiana deu. Que cada animal, cada espécie de animal, tem a sua pele coberta de maneiras diferentes. Gente, as aves são com pelos, né? As cobras são com escamas. Existem animais com carapaças. Exemplo, a tartaruga. Não é? E assim vai variando muito. O pelo, a onça. Você sabe diferenciar o tipo de cobertura do corpo deles? Sabemos. Nós já sabemos. Porque nós já estudamos. Não esquecemos. Porque conhecimento adquirido, a gente não esquece. Não se perde. Fica tudo, ó, alojado em cima aqui. Então, tenho certeza que vocês não esquecerem. Aí, tem pedindo pra fazer. Essa é bem fácil. Ligue cada animal a cobertura correspondente a seu corpo. E aí, crianças, ó. Nós vamos pegar o quê, ó? A oncinha. E vamos ligar aqui, ó. Pra onde? Do pelo. Tá vendo? E aqui, ó. A ararazinha. Nós vamos ligar pra onde? Pras penas. E a cobra aqui, nós vamos ligar pra onde? Pras escamas. E aqui, o peixinho, pra onde é também, ó. Pra aqui também, ó. Pras escamas, ó. Pelo, pena ou escama. A onça, nós sabemos que ela tem a pele coberta pelo pelo. Aqui, a arara, nós sabemos que ela tem penas muito lindas, por sinal, muito coloridas, não é? A cobra, que é uma cobra coral. Crianças, vocês estão prestando atenção à beleza. Que era a cor dela, uma avermelhada, meio laranja, com preto. Mas é uma cobra muito venenosa, viu? Crianças, não esqueçam também da nossa aula de ciências, que a tia Olijane explicou sobre os animais personinos. Quando vocês virem uma cobra dessas aqui, não tentem brincar, não tentem fazer nada. Chame logo a mamãe ou papai ou um adulto que estiver mais próximo, tá bom? Não peguem pra brincar, porque às vezes a gente vê uma cobrinha bonitinha, mas essa cobra é venenosa, viu? Então, a pele dela aqui, ó, vocês podem até observar aqui nessas imagens, como eu, as escamazinhas dela. E o peixe também, que é muito bonito, tá bom? Aí agora, essa era muito fácil, na verdade, o peixe que a gente tá é recordando ciências, né? Nós vamos pra nossa página 26, que essa daqui é a página divertida de um peixinho. Eu tenho certeza que vocês iam estar fazendo a maior festa na hora dessa aula, bem que, crianças, e ia ter bagunça nessa sala, muita cola, muita tampinha de docinho. E aí, a Tia Kelly quer mostrar pra vocês, ó. Você já sentiu a textura de escamas de peixe? Já? Pode até, vocês já podem até não ter visto, assim, pego nele vivo. Mas, às vezes, a mamãe vai na feira, né, e traz um peixinho, e aí, às vezes, a mamãe ainda vai limpar lá na pia. E vocês percebem que tem aquelas escamazinhas, né, como se fossem umas plaquinhas, uma colocada em cima da outra. Pois é, aquela dali é que ajuda na temperatura do corpo do peixe, que o protege, não é? E aí, ó, tem aqui, cole forminhas de doce sobre a figura do peixe para formar escamas dele. E aí, Tia Kelly vai dar logo uma sugestão pra vocês. Tia Kelly quer logo que vocês pintem, ó, pintem todo o peixinho. Podem pintar ele todinho, ó, pintem logo, façam um colorido bem bonito mesmo. E aí, quem tiver as forminhas, ó, aquelas forminhas que Tia Kelly mostrou bem no começo da aula, tá bom? Quem tiver essas forminhas, vocês vão pegar, desenformar bem direitinho, uma de dentro da outra. E vamos fazer artes agora, ó. Tia Kelly quer que vocês, ó, dobrem no meio, ó. Tia Kelly levantar, tá vendo, ó? Tia Kelly tá dobrando no meio. Tia Kelly dobrou uma. Vocês dobrem agora a segunda. Tia Kelly vai pegar uma verde agora também. Pera aí. E uma verde. Vão lá, procurem lá na gaveta da mamãe das coisas de bolo. Ó, e uma verde. Tá vendo? Ó, uma verde, uma rosa e uma azul. E agora, Tia Kelly vai fazer artes junto com vocês. Se a mamãe não tiver em casa, quando ela for uso para o mercado, aí vocês pedem para ela comprar uma forminha para vocês, tá bom? Diz, mamãe, compra, porque eu quero fazer minha aula de artes, que a Tia Kelly postou lá. Tá bom? Tia Kelly botar aqui, posicionar direitinho. Aí, Tia Kelly tem até umas verdinhas aqui, pequenininhas, porque elas têm formatos diferentes, tamanhos diferentes, crianças, viu? Tia Kelly coloca bem aqui. Aí, vocês vão escolhendo aonde vocês vão botar. Aí, para quem não tem e a mamãe também não está saindo de casa, eu tenho outra ideia para vocês fazerem. Ó, Tia Kelly colocou duas aqui, só para vocês verem como é que vai ficar nosso peixinho, ó. Com as forminhas, ó, como se fossem as escamanzinhas. Tia, mas a mamãe não tem, não quer sair de casa para comprar. Pois, ó, o que é que vocês fazem? Vocês vão pegar o lápis de cor de vocês, vão pegar aquele apontador, ó. Vão fazer a pontinha. Tá vendo? O que é que ela vai fazer de novo? Vocês vão, ó, pegar, abrir o apontador. Vão pegar isso aqui, ó. Tá vendo? Aquele restinho da ponta que fica, a casquinha. Vocês vão pegar, vão colar. Deixa eu colar aqui. Vocês vão colar. Deixa eu que ela vai botar bem aqui no começo. E vão fazer as escamanzinhas do peixe. Tia Kelly fez muita arte. Na época das aulas de arte no colégio de Tia Kelly, era desse jeito. A gente pegava as pontinhas do lápis. A gente pegava casquinha de ovo. Quebrava e fazia. Ou a gente pegava folha. Então, Tia Kelly vai deixar para vocês bem livre esse tema. Só são sugestões que Tia Kelly está dando para vocês gravarem. Para vocês fazerem a arte de vocês. Ó, com a pontinha do lápis de cor. Aí vocês fazem. Peguem todos os lápis de cor de vocês. Tia Kelly pegar aqui outra cor. Peguem todos os lápis de cor de vocês. E façam a ponta. Né? Que eu tenho certeza que a pontinha de vocês está precisando fazer. Aí vocês fazem. E vão pegando. E vão colando o peixinho. Ó, o tamanho dessa escamãzinha que Tia Kelly pegou. Agora é com um roxinho. Tia Kelly vai colar também do lado do vermelho. Ó. Já mostrar como é que vai ficar as duas. É para ficar bem bonito. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Porque vocês adoravam essa aula de sala de aló. Tia Kelly botou o outro aqui. Ó, o roxinho. É porque como é a ponta do lápis. Às vezes ela fica dobrando. Só vocês segurarem mais um pouquinho. Ó, tá vendo? É por isso que Tia Kelly está pedindo para vocês colorirem. Porque às vezes fica um espacozinho entre uma e outra. E aí fica bonitinho com o colorido por baixo. Vocês façam aquele colorido bem bonito. Tá bom? Ó. Com a ponta do lápis. Ou com as forminhas, ó. De doce que a mamãe tem em casa. Tá bom? Façam aí da melhor maneira possível. Tia Kelly quer que vocês se divirtam muito nesse período de quarentena. Que vocês peguem o livro de vocês de artes. Façam todas as atividades que a Tia Kelly já passou para vocês fazerem. Para vocês se divertirem também. Se distraírem um pouco. Tá bom? Ó. Um beijo. Espero que vocês estejam todos bens. Aliás, estão, né? Que estamos todos com saúde. E Tia Kelly volta logo, logo. Com mais novidade. Com mais conteúdo. Com mais aprendizagem. E com mais artes para a gente fazer. Tá bom? Beijo, crianças. Tchau. Tchau. Tchau.